Fala nação rubro-negra, hoje a equipe de futebol feminino veio visitar o Hospital Estadual da Criança que fica em Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro. E nós da FATV, claro, viemos acompanhar. O hospital é referência em transplantes, tratamento de câncer e cirurgia infantil. E aí, Giovana, você gosta de futebol? Gosto, e muito. Muito? Muito. Você quer ser jogadora um dia? Sim, igual a vocês. Eu estou aqui agora com a doutora Patrícia Moura, responsável pelo setor de Oncologia do Hospital Estadual da Criança. Um prazer ter você aqui na FATV. Doutora, eu queria que você explicasse como é que funciona o setor de Oncologia e crianças de que idade fazem tratamento aqui. Então, obrigada pela visita. A gente trabalha, funciona aqui sete dias na semana. A gente tem pacientes ambulatoriais, de segunda a sexta-feira, em horário de sete às sete. E pacientes internados, 24 horas por dia. Na realidade, a gente trata criança de zero a 18 anos de idade, com o diagnóstico de doença onco-hematológica. É muito importante a gente trazer o ambiente social para essas crianças que ficam um pouco fora do ambiente da sociedade, da escola, durante o período de tratamento. Então, sempre que a gente consegue transformar o hospital num ambiente mais lúdico, tendo acesso a pessoas famosas, atletas e tudo mais, as crianças ficam muito felizes e conseguem enfrentar o tratamento melhor. Que desenhou até uma bola, inclusive, ali. É verdade. Eles são loucos por jogadores, cantores. Então, assim, seria muito importante que outros times, outros artistas, tivessem a mesma iniciativa do Flamengo, né? Que já não veio aqui pela primeira vez e as crianças ficam muito felizes. Isso é muito importante para a gente. Meninas, Bruna, Sorriso, qual a importância de vocês desse momento, visitar crianças doentes? O que vocês aprenderam aqui? O que vocês vão levar de aprendizado para casa? Primeiro que é gratificante poder estar aqui, poder trazer um pouquinho de alegria para elas. A gente entende que é muito difícil, não só para elas, mas como para toda a família. E é lição para a vida. É saber agradecer a saúde, né? Entender o quanto é importante. E tudo que a gente puder fazer para trazer de alegria para elas um pouquinho, acho que é válido. Acessa a reza. Nos dá mais força, né? Porque você vê uma criança doente, alegre, feliz, sempre estar disposta. Receber a gente como ela receber, isso é muito gratificante. Fico muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a visita de vocês e quando vocês puderem visitar a gente de novo, que venha. E todo o resto do seu time. E muito obrigada pela visita de vocês. Uhul! Qual é o jogador que você mais gosta? Gabigol. Gabigol, faz um gol para mim, amo você, pô. É Mengão. Flamengo até morrer. Dia 23, segunda-feira, o Davi vai estar presente conosco no nosso jogo contra o Corinthians. Vai entrar no campo com a gente, tá bom? Aqui, ó. O Rafa aqui tá aqui com prova que vai te levar. A gente vai tá lá, beleza? Você topa? Sim! Eu tô aqui agora com o diretor médico do Hospital Estadual da Criança, Jazon Guida. Prazer ter você aqui na FATV. Eu queria que você me contasse o diferencial do Hospital Estadual da Criança. Bom, a gente tem um hospital estadual, público, atende os pacientes basicamente através da regulação. São todos pacientes regulados, do SUS, plenamente SUS. E a gente atende com qualidade. Eu acho que o grande diferencial do Hospital Estadual da Criança é a qualidade que a gente consegue atender os pacientes, resolver os seus problemas e o acolhimento que a gente tem aqui nesse hospital, que é realmente formidável. Os pacientes saem felizes, as famílias satisfeitas com o tipo de atendimento que a gente consegue proporcionar na saúde pública do estado do Rio. Eu acho que esse é o grande diferencial, é a capacidade de qualidade de entrega que a gente tem aqui no Hospital Estadual. Um hospital específico pra atender pediatria, né? A gente atende pacientes que necessitam de transplantes hepáticos, renal, pacientes de cirurgias pediátricas, ortopédicas e cirurgias gerais. E onco-hematologia, né? São os nossos principais focos de atendimento aqui no hospital. E as crianças aqui são muito paparicadas. Eu tô sabendo que, dependendo, ah, tá dois dias aqui, já consegue fazer um pedido especial? É, é uma maneira que a gente tem de diminuir, né, o trauma de quem tá internado, a dificuldade de quem tá internado dentro de um quarto fazendo o seu tratamento. A gente consegue fazer, né, junto com a equipe multidisciplinar, né, uma capacidade de a gente poder perguntar pra criança o que ela gostaria pra gente poder melhorar um pouquinho aquele dia dela, né, e dependendo do que ela solicita, a gente consegue atender. Vendo a esfera infantil, pediátrica, em geral, brinquedo, diversão, é um carro-chefe, a gente tenta atender, né, essas crianças pra que ela tenha um dia realmente um pouquinho melhor, né, durante a sua internação, que realmente é dura pra ela e pra família. Na verdade, a grande repercussão da visita ajuda muito o clima do hospital, a melhorar o clima dos funcionários, os funcionários ficam animados, fazem parte do tratamento também, de toda assistência. Então, a gente tem que ter uma equipe realmente motivada e feliz. Então, a visita ajuda muito nisso, ajuda muito a diminuir um pouquinho, né, a monotonia dentro dos quartos. Então, as crianças também ficam animadas, né, e se tratando de Flamengo, é Flamengo. Então, a gente tem realmente uma repercussão muito bem feliz nesse sentido. Galera, venha doar sangue. Somente no sábado, dia 14 de março. Das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. No Hospital Estadual da Criança. Em Vila Valqueira e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Doe amor, doe sangue. Doe amor, doe amor, doe amor, doe amor, doe amor.